E aí galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal do Valos e estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez não vai ser um vídeo de gameplay ou de alguma coisa assim Vai ser um vídeo de React Sim, recentemente num evento que teve aí que eu não tô lembrando o nome agora Que eu não tô lembrando o nome agora Saiu o trailer do Resident Evil 3 Remake Então vamos acompanhar agora, vamos fazer o React aqui agora mesmo E é isso aí Vamos nessa, bora lá, hein? Vou achar aqui rapidão Captura de tela Ok Vamos lá então, vou botar em tela cheia, é claro, né? Setembro 28, Reconcity Beleza, vamos botar dele nisso Bora lá Lembrando que é a primeira vez que eu tô vendo esse vídeo Parece que é a terceira pessoa, será? Não, né? Talvez tenha alguma opção de colocar em terceira pessoa Vai deixar a dinâmica do jogo mais interessante também Olha só E eu por aqui Eita Tá bonito, hein? O que o diabo? Como poderia ter tantas pessoas infectadas? Essa cidade está completamente cortada, isolada Não me olhe assim, ok? Eu não estou infectada Mas agora agora tem um coração para as duas estrelas que deixaram na cidade Eles não precisam de um coração grato como você, que está em frente A sala de estrelas tem que estar nessa direção É pior que cada noite Eles não querem o mundo saber o que eles fizeram Oh, minha cabeça O que é o problema com o Umbrella? Get in! Eu não posso parar eles todos Você tem que sair daqui Vocês são os que causaram tudo isso Não, 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 não Oh, vamos Vamos Temos que estar sonhando Resident Evil Fui Eita 4 de março de 2020 Acabou? É isso Tá bom, né? Tá bom Então é isso aí Valeu, falou Fui Esperamos Esse jogo eu vou comprar Vou comprar na pré-venda Vou ter ele na pré-venda Vou fazer live dele Espero que vocês estejam lá Siga no Twitch Fique na descrição aí Juntos E aí Fui 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 Obrigado.